É isso que tá acontecendo lá em casa? Aí quer engravidar. Ela disse, esse ano eu quero engravidar. Eu disse, eu não tô preparado pra engravidar esse ano. Ela disse, não, mas eu vou engravidar. Eu devia ter ficado quieto. Eu disse assim, tu precisa de mim pra engravidar. Errei, né? A reação dela foi essa. Não entendi essa tua reação. Mas não vou arriscar. Eu falei, vamos engravidar? Ela foi no médico, tem técnica, eu nem sabia disso. Foi no médico, voltou e disse assim, ou o médico disse que pra gente conseguir engravidar, a gente tem que transar no mínimo três vezes por semana. Olha a pressão que tá lá em casa. Que antes era cada 43 dias. Eu sei porque a gente marca no calendário do gás. Mas esses dias, esse dia eu acordei, nossa, acordei com o pinguelo, sabe? Eu esqueço que tem mulher na plateia, mas os homens estão ligados. Acordei com o pinguelo assim, não, porque o pinguelo acordou fazendo polichinelo já. Não, parece que o pinguelo pulou na moto, o filho da Zenayde pulou na moto, saiu empinando, fazendo estourinho assim. Tava assim. Eu pensei, e era só o tesão do mijo. Ela disse, não, vai dançar até o final do dia, vai estar assim, eu vou convencer ela. Chegou o final do dia, cheguei nela e falei, é hoje. Vou te engravidar. Vai vir o Irineuzinho aí. Não devia ter falado isso com o climão. Ela olhou pra mim e disse assim, então vamos onde começa o The Voice. Olha isso! Eu tenho medo de estar lá assim, ela gritar, ajaiô! Eu tenho medo de estar lá assim, eu tenho medo de estar lá assim, Obrigado.